Arthur! Aí! Tô caindo. Vai, peraí. Tem gente dormindo aí, sai, sai, sai. Tá todo mundo dormindo aí. Tem ninguém dormindo. Arthur! Ah, beleza, então. Quando eu vou brincar, eu sou repreendido. Bagunça aqui, bagunça. Quando alguém for brincar comigo quando tiver medo, eu quero ver se vocês vão repreender. Bagunça comigo aqui que eu tô brincando com você. Ah, foda-se. Chato. Quero ver se vocês vão repreender quando forem brincar comigo lá. Tá. Tomar no cu.